Jorginho, qual time jogou mais bola? Flamengo de 87 ou Vasco de 2000? Que bela pergunta. Caraca, os dois. Uau. Timar, assim, Flamengo de 87, só o Ailton que não foi convocado pra seleção principal. Mas foi convocado pra base, né? Se pegar ali Zé Carlos, eu, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton, Zinho, Zico, Bebeto e Renato. Caraca, é de massa. Tem aqui? É. Você fez aqui? Ah, então bota aí. Pô, isso é bom, hein? Bota aí. Pô, fizemos outros times. Transmissão de... Ih, rapaz. Pô, eu sou suspeito, porque o Elton lá de São Gonçalo. Os dois grandes goleiros, é. O Elton é parceirão, mano. Esse aqui era parceirar, sim. Eu não cheguei a pegar o Zé, né? Puxa, isso aí me ajudou também muito na América depois pra iniciar o trabalho como treinador. Perdemos cedo, né? Muito bom. Os dois feras, os dois. Ih, aí. Pô, caralho. Parou aí, pra lá em Cascadura. Pode dar empate técnico, se quiser. Claro que o Elton deu voos mais altos, mas vou ficar com o Zé. Zé. Cara, é verdade, assim, porque o Zé, o Elton foi muito grande lá fora, né? No Vasco ele não chegou a... Perdeu a final do Mundial, que ele pegou muito. Ah, me esqueci do gol do Pet. Gosto muito do Elton, mas esse gol me deu uma alegria. Fala, Jôzinho. Caraca. Tu fez isso agora, cara? Sério mesmo? Querido Clebson. Jorginho ou Clebson? Clebson foi o que faleceu? Esse, é, foi. Foi o que veio do Bahia. Quem é esse rapaz aí? Jogava um pouquinho, cruzava direitinho. Batia direitinho na bola. Cara, meu pai te ama muito, cara. Meu pai, todo jogo que alguém faz merda e toda hora tem, né? Toda hora não, mas... Meu pai fala, aí, ele não se faz mais na tela como o Jorginho. Impressionante. O Clebson chegaria à seleção, cara, se ele não tivesse falecido, né? Mas esse aqui não tem que votar. Quem vota é a gente, que ele não pode advogar em causa própria. Jorginho, 2x0 Flamengo. Vamos pro terceiro. Vou votar também, hein? Edinho ou JB? Os dois grandes jogadores, mas Edinho foi mais jogador. Bom, como? Eu não vou deixar o voto dele, porque eu ia votar no Baiano. Porque o Baiano me dava bicho em 2000. Na época a gente jogou junto no Flamengo. E também pagava cerveja pra gente. Porque a gente era todo maior, calma. Gente feliz. A gente já tinha 20 e pouco. E naquela época o Flamengo tinha 90 dias, né? 2004, 5, 6. É, pô. Fernandão me lembrou que teve uma vez que foi 120 dias o mês. Tipo, 4 meses, né? Mas Edinho jogou no Fluminense também. E papai tricolou. Já Edinho jogou no Fluminense. Vem cá, mas tem que escolher mesmo? Não, a gente só tá comentando aqui. Então vamos lá. É, vamos fazer leve. Então vai. Você que escolhe. O problema é o Baiano dar um carrinho na gente. Você fala dos dois. Pronto, vambora. Vai pro próximo. Não, os dois são grandes jogadores. Duas feras também. Mas por que entrou Leandro e Mauro Galvão? Só a lateral. O Leandro jogava de zagueiro. Ah, pra tu jogar. Vou te contar o que aconteceu. Eu fui pro Flamengo pra jogar de lateral esquerdo. Porque o Júnior tinha saído. O Torino. E aí, eu fiquei na reserva. Quando eu cheguei lá, o Zagallo falou. Jorge, você veio pra cá pra jogar de lateral esquerdo. Mas você sabe que você pode jogar de lateral direito. E você fica na reserva dos dois. E tu vai buscar teu espaço. Porque afinal de contas, o titular é o Leandro. E do lado direito e do lado esquerdo é o Adalberto. Falei, cara, tô feliz da vida. Vim do América, tô no Flamengo. Feliz da vida. Só que no primeiro jogo que a gente foi no Campeonato Carioca, foi contra o Botafogo. E no primeiro jogo no Maracanã. E aí, o Mose machucou. E o Leandro, ele não tinha nenhum zagueiro. Porque o falecido Figueiredo tava machucado. Se eu não me engano, o Zé Carlos II ou o Guto estavam machucados. E aí, ele falou, Zizagalo, deixa que eu vou pra zaga, que o Jorginho tá muito bem. Deixa o Jorginho de lateral direito. Nunca fiquei no banco no Flamengo. Graças a esse cara aqui que falou pra eu jogar. Porque, na realidade, esse aí é o melhor lateral direito de todos os tempos. Não tem nada. Não, ele é o melhor lateral direito. Do mundo? Não tem. Pra mim, assim, Carlos Alberto jogou pra caraca. Cafu, pô, multicampeão aí e tal. Mas igual ao Leandro. Felipe Lann, da Alemanha. Não, não, não. Longe, longe, longe. Não, esse aqui, cara, pra você ter ideia, o Leandro, ele é um zico. De lateral direito e de zagueiro. Sabe? Aquele cara, assim, extraordinário. É um Neymar, é um Ronaldinho. De lateral direito e de zagueiro. Porque a bola vem nele, assim, uma tranquilidade com a direita, com a esquerda. Sai driblando, mata no peito. E tranquilidade. Os lances dele do YouTube, cara. Não, é impressionante. Uma vez o Bernardo me perguntou, meu filho, meu pai falou, bota aí no YouTube, acha aí. Quando eu botei, meu filho ficou, assim, chocado com a qualidade do Leandro. E quando a bola vinha pra dentro, assim, direita, esquerda, girava, divertia, pegava. Uma vez eu tava na fisioterapia, eu já contei isso algumas vezes já, mas tava na fisioterapia. E o Leandro tava com o filhinho dele, devia ter uns três aninhos. Aí ele falou assim pro filhinho dele. E eu deitado na maca, ele na outra maca. Ele falou assim, filho, sabe quando o Jorginho vai jogar igual o papai? Eu olhei pra ele assim, eu falei, não, não acredito que tá falando isso. Ele falou, não, eu tô brincando. Tu tá jogando pra caraca, mas olha só, ter a minha técnica, a minha habilidade, tu não vai chegar na mão. E é verdade, e é verdade, né? E isso foi muito legal, porque foi uma grande motivação pra mim de ultrapassar alguns limites. Falei, ah, de repente eu não vou ter a qualidade dele, porque é nata dele. Essa técnica, né? A qualidade técnica dele, a habilidade que ele tinha. Mas eu poderia ultrapassar em termos físicos, em termos de cruzamento, por exemplo. E graças a Deus, ele foi um grande exemplo pra mim. Era realmente assim, a minha... Meu grande ídolo naquela oportunidade. E é... Leandrão. Então, Leandrão, vambora. Ele era malvadão. Ali, olha, a gente tá... Pô, não falou de Mauro Galvão. Mauro Galvão, uma fera. Não, do Mauro, um querido, né? Eu, o Mauro Galvão jogava demais. Ah, cara, é muito difícil aí, ó. Não, ele é o Leonardo, para. Não, o Leandrão é vizinho. Tá no PSG. Tá ainda no PSG? Não sei, né? Não, tá mais não. Tá mais não, né? O Jorginho jogava muito. O Jorginho foi o primeiro jogador brasileiro a jogar no Boca, não foi? Não, não. Ele foi primeiro que Arley. E Arley foi depois. Foi? E Arley depois? Acho que foi Arley depois. Mas o Leandrão jogava demais, cara. Jogava muito demais. No meio, na lateral. Jogou junto comigo, no Caxima. Tá na dúvida, eu vou desepassar mesmo. Não, não tá na dúvida não. É o Leandrão, rapaz. Não, o Jorginho jogou pra caraca, mas o Leandrão foi. Aí eu vou meter o João Guilherme. A necessidade, meu parceiro, João Guilherme... É que são um estilo totalmente diferente. O Nássio era um cara pegador, né? O Andrade era o maestro da equipe, né? Cara, essa juventude, não tem noção do que jogou o Andrade e o Adilho, né? O Adilho jogou demais. O Tromba. O Adilho também jogou demais, meu Deus do céu. Então tá. Tá 5x0 o Flamengo, João? Ah, que triste. 6x0. E se for 6x1, ó. Vocês estão bem? Ailton ou Jorginho? Ailton, pronto. Eu ia dar um 6x1 aqui e eu ia falar, sabe quem é isso? É a sandália do destino. Vai pra próxima. Caraca, é isso. Eu tenho memória afetiva, então não vou nem botar. Virem até de costas. Não, isso aqui é um irmão meu. Eu amo o Zinho. Jogou pra caraca e tal, mas isso aqui é campeão do mundo, não tem jeito. É. É, mas é... Você tem que ter um critério de desempate. Eu acho o Juninho fenômeno, mas o Zinho é maravilhoso. Eu amo o Zinho. O cara foi 6, 7 vezes, sei lá, campeão na França. Absurdo que jogou. Dizem que ele é o rei da cidade, né? É, jogou demais, mas... Mas vocês também... Pô, tu deu uma sacaneada no Zinho, Jolindo. Pô, Zinho tá bem agora de terno lá na ESPN todo dia, seu Crisão. Beijo. Tu pegou ele e parece até aqueles molequinhos cria do NGB News. Não para! Eita, ferro! Aliás, a gente já teve aqui Jorginho, Ricardo Rocha, Zinho de Tetra, Bebeto, Romário tá pra vir porque Romário agora é super também. Papai Alex tá alinhando com ele. E eu quero trazer o Tafa, mas é difícil, porque o Tafa não mora no Rio. É difícil agora. É. E ele trabalha na Inglaterra, né? Ele trabalha no Liverpool. Com o Elson é. Bom, quem sabe um dia, né? Sué é pequeno, Sué é grande, dá o mesmo trabalho. Enquanto isso, aí teremos os dois maiores goles, sacanagem. Eu e ele. E os dois voltando lá, Zinho e Zinho, cara, é pentacampeão brasileiro, né? O Zinho ganhou tudo. Ganhou tudo. Qualquer título que seja, mas menos Champions, porque ele não jogou. Lá fora também, eu acho. O Zinho jogou na Europa? Não, né? Nível Champions, assim, não. Esse aí eu vou meter o João Guilherme também, né? Há necessidade, porque eu adoro o Júnior em Paulista. Esse aqui é melhor do que todo mundo que passou aí, né? Junto. Esse aqui, junto. O Zinho que é brincadeira. O Zinho que a gente foi marcar com ele aqui, Jorge. Aí ele mandou uma mensagem assim. Pode ser, não sei que dia tá hora. Eu falei, porra, Zinho, tu tá de sacanagem. Qualquer horário pra você. Não, aqui grava o Sérgio Malandro, aqui grava o Garotins e a Carlos Araújo, o Bebeto. Se o Zinho que fala, daí tcheta de voadora que tira todo mundo e bota o Zinho, pô. Aí no Food Summit, no nosso evento lá, que ele fazia no dia do Diego Ribas, eu acho, né? Era o Diego Ribas. Aí depois ia ser o Rodrigo Caetano, se não me engano. Marcelo Paes, era quem era, e vinha o Zico. Só que o primeiro que eu chamo sempre é ele, ele escolhe o horário dele, porque, meu irmão, hierarquia é um negócio, né? Aí ele falou, aí faltou uma semana pro evento, ele... Mas não vai ficar ruim pra você, não? É porque tem um evento no primeiro dia, então eu chego de avião e falei, porra, Zico, eu mando fretar um voo pra você, Super Bete que tá patrocinando. Quer voo fretar? O Zico é muito parceiro, cara. O Zico não tem igual. Enfim, então temos um 7x0. 8x0? Poxa, que triste. Tô vendo na frente que vai dar aí. Tá, também vou meter o João Guilherme de novo. Há necessidade, Léo Pereira? Então bota fogo, sai daqui. Bebetinho ou Filho do Vento? Jogou pra caraca o Filho do Vento, mas Bebetinho... É tetra, pô. Isso, é tetra. Não tem como, pô. O cara tava lá contigo sofrendo pra caramba. Não, mas... O estilo totalmente diferente, jogador extremamente veloz, um cara que vai dentro e tal. O Bebeto, cara, é um cara completo. Então, Bebeto. Crack, né? Agora vem um bom aí. Eita, caraca. O cara, tu buscou as imagens da época, cara. Que isso? Faz isso no teu Instagram, por favor. Que vai explodir naquele seu quadrinho. Vamos botar o nome naquele quadro. Ah, cara e coroa. Um negócio desse. É, os dois fera, mas não tem jeito. Baixinho, com certeza. Critério, Copa do Mundo. Copa do Mundo. Esquece. E campeão pra caraca. Jogou muito com a gente. Renato jogou pra caraca. No 87. Pô, eu queria ter visto mais o Renato jogar. Eu não lembro. Não, eu passava todas. Não recebia uma. É mesmo? E na noite? Quem brilhou mais? Eu acho... Os dois, né? Eu nunca vou esquecer aquele vídeo do Globo Esporte. Do dia dos namorados. Vai fazer agora um ano, né? Amanhã. Depois da manhã. Que ele vai jogando flor assim. Pra Joana, pra Cláudia. Como se a gente tivesse sem namorado. Esse aqui é a pegadora. Esse era, né? Não posso contar. Umazinha. Meia. Não, não posso. Copa do Mundo? Não, Copa do Mundo que ele não tava. De jeito nenhum. Pessoa conhecida, tá louco. Não, mas que ele pegou o Mundo famosa, a gente sabe, Jorge. Ele botava a gente pra ouvir lá e tal. Não dá, não. Fala uma letra, a primeira. A última. Não posso. Ah, Jorge. Desculpa, mas não pode. Todo mundo em casa agora querendo saber quem que o Renato colocava no telefone. Ô, Deus. Não, mas eu escutei esse de um trocadilho. Que eu também não vou falar aqui, porque é de baixo calão. Falando do Romário, do Renato e de mais um. Aqui no Rio. Não sei se era o Fred. Enfim, falaram uma besteira da quantidade de pessoas que eles... Enfim. Vambora, João. Tem mais uma e acaba. Ah, não. Carlinhos ou Joel Santana. Carlinhos e Joel Santana. Então, cara, os dois... O Santana, um cara, assim, taticamente, até mesmo em termos defensivos, assim, perfeito. Carlinhos, assim, era um professor, literalmente, um cara, assim, e muito manso, muito tranquilo. Só que o Joel Santana, ele, basicamente, ele pegou a equipe no final. Sim. Porque quem montou toda a estrutura, todo o trabalho foi o Joel de Oliveira. E ele já pegou no final, né? Ele chegou já, basicamente, para o jogo da Copa, da Mercosul... Da Mercosul, isso, Mercosul e do Brasileirão. E o Carlinhos, cara, era um mestre, um professor, né? Chamado de violino ali quando jogava. Ele conseguia controlar aquela galera, todo mundo de creio, com aquela vozinha dele, assim. É, mas então, essa vozinha dele, todo mundo respeitava ele. Isso aconteceu algumas vezes no Flamengo, com ele, com o Andrade, com o Jaime. Isso é muito típico do Flamengo, né? Os caras estão ali, estão na base, ou estão ali como auxiliar técnico do clube, de repente encaixa e vai bem. Passaram alguns treinadores fera. Passou o Telê Santana, antes dele. Passou o Antônio Lopes, antes dele. Então, assim, os caras com muita capacidade, acabou dando certo com ele. E ele foi muito bem, muito bem. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então já aproveita para compartilhar com o pai, com a mãe, com o cachorro, papagaio, vovó. Bota no grupo do zap e aproveita para dar o like e se inscrever no nosso canal. Tchau. Tchau.